Olha só pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo, então é o seguinte, 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê, são livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2 mil itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos, então tem peças bem variadas. Com a partir de 60 reais, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro, vocês podem estar pedindo por e-mail, ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Olá, tudo bem? Então hoje eu vou estar fazendo um bojo, tá? Que vocês podem estar fazendo vestidos, crópedes, biquínis, enfim, ok? Então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha sem apertar, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Eu venho aqui na primeira que eu não apertei, aqui, faço um ponto baixíssimo, ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas, 2 laçadas, e aqui na argolinha, vou fazer um ponto alto duplo, novamente, um ponto alto duplo, uma correntinha de espaço, aqui novamente, um ponto alto duplo, aqui no mesmo lugar, 2, 3, uma correntinha, aqui eu vou repetir novamente, um ponto alto duplo, 2, e aqui 3, uma correntinha de espaço, e vou repetir mais uma vez, mais um grupinho de três pontos altos duplos, aqui, 2, e 3, ok? Aqui, depois é só você apertar bem aqui, tá? Ele se ajusta, tá bom? Então agora é a segunda carreira, uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar. Aqui, no seguinte, um ponto alto duplo, aqui no mesmo lugar, um ponto alto duplo, no seguinte, um ponto alto duplo, ok? Uma, duas, três correntinhas. Aqui, no ponto alto duplo, eu vou repetir novamente, ó, aqui no primeiro passo 1, Aqui, no seguinte, eu faço 2 no mesmo lugar, 2 pontos altos duplos, no mesmo lugar. E aqui no seguinte, eu faço 1. Uma, duas, três correntinhas de separação, eu venho aqui no outro grupinho, e vou repetir a mesma coisa. Então, eu vou repetir isso daqui, até aqui o final, tá? Então, aqui, vou ficar com 4 grupinhos, de 4 pontos altos duplos, separado de 3 correntinhas. Carreira 3, 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Aqui no mesmo lugar, um ponto alto duplo. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. E aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Vou fazer uma correntinha de separação, tá? Vou vir aqui nesse espaço, vou fazer aqui, ó, um ponto alto duplo, 2, 3 pontos altos duplos. Uma correntinha de separação. Aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui no começo. Aqui no primeiro, eu faço um, aqui no seguinte, eu faço dois no mesmo lugar. Dois pontos altos duplos no mesmo lugar. E aqui eu vou repetir, um ponto alto duplo pra cada ponto. Uma correntinha de separação, e aqui eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos duplos, nesse mesmo espaço. Um, aqui, dois, três, uma correntinha, e agora é só repetir. Carreira 4, uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo, e aqui no mesmo lugar, um ponto alto duplo. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. E aqui no seguinte, vou fazer dois pontos altos duplos no mesmo lugar. E aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação. Eu vou trabalhar aqui nesse grupinho de 3. Então, aqui no primeiro, vou fazer um ponto alto duplo. Aqui no seguinte, eu vou fazer dois pontos altos duplos no mesmo lugar. E aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Faço uma correntinha de separação, e vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, aqui no primeiro, eu faço um. Aqui no seguinte, eu faço dois pontos altos duplos no mesmo lugar. No seguinte, eu faço dois pontos altos duplos no mesmo lugar. No seguinte, eu faço apenas um. Eu faço uma correntinha de separação, e agora é só repetir. Carreira 5, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Aqui no seguinte, eu vou fazer um aumento. Tá? Dois pontos altos duplos no mesmo lugar. Agora, eu vou seguir fazendo três pontos. Tá? Um para cada ponto. Então, um ponto alto duplo. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três. Aqui no seguinte, eu vou fazer um aumento. Dois pontos altos duplos no mesmo lugar. E aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Então, vai ser assim. Aqui um. Aqui um aumento. Um, dois, três. Um aumento. E aqui no final, um. Ok? Uma correntinha. Vem aqui no próximo grupinho. Aqui o primeiro, eu vou fazer um ponto alto duplo. Aqui no seguinte, eu vou fazer um aumento. Dois pontos altos duplos no mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. E aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Ok? Então, vou ficar um, dois, um e um. Ok? Então, agora é só repetir novamente a mesma coisa até o final. Tchau. Tchau.